Estamos de volta com o Boletim Tempo. Olha só, o Ministério Público Federal do Amazonas abriu inscrições para estagiários. Quem traz os detalhes é a Samara Souza. É isso mesmo, esse é o segundo processo que acontece para os cursos de Direito e Administração. Os interessados em participar da seleção precisam preencher uma ficha online no site www.mpf.mp.br até o dia 1º de julho. Após esse preenchimento, é necessário ir até o prédio anexo que fica na Avenida Efigênio Salles para entregar a documentação necessária que é apresentada no edital. É importante também os candidatos ficarem atentos ao horário de atendimento, que é de 8h até as 3h da tarde. No último dia de inscrição, o atendimento vai ser encerrado meio-dia. Essa é uma ótima oportunidade para os universitários, viu? Amanhã tem procissão fluvial em homenagem a São Pedro, vamos saber mais informações com a repórter Meisha Piyama. Pois é, olha, amanhã 29 de junho, sábado, acontece a procissão fluvial de São Pedro, que é o padroeiro dos pescadores. E essa já é a 70ª edição e para comemorar vai ser realizado um concurso dos três primeiros barcos que estiverem mais criativos e mais decorados vão ganhar uma premiação por conta aí dessa 70ª edição. Amanhã, ao meio-dia, acontece a concentração no terminal pesqueiro aqui da Panaí, no bairro do Educandos, na zona sul de Manaus. Às 2h terá o embarque fluvial e às 3h dá-se início aí a procissão, onde ela deve passar pela Orla do São Raimundo, no Amarelinho, Porto, Chibatão, ali na ponte do Rio Negro e retornando novamente para o Amarelinho. Quem quiser participar da procissão tem que pegar uma senha aqui na Panaí com as pessoas que estão responsáveis aí na organização dessa procissão. Ela será acompanhada pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, e depois terá missa, a tradicional missa, seguida do arraial, com muitas comidas típicas. Então você não pode ficar de fora. Eu volto com você aí no estúdio. Vai ser um bom evento. Olha, estudantes da rede estadual de ensino vão representar o Amazonas na final da 11ª Olimpíada Nacional de História em São Paulo. A equipe campeã ganha bolsas de estudo na Unicamp, uma das universidades mais conceituadas do país. Eu sou Pedro Henrique, eu tenho 16 anos. Meu nome é Larissa Milena e eu tenho 16 anos. E meu nome é Giovana Martins, tenho 16 anos. Pedro, Larissa e Giovana não são parentes e nem fazem parte de uma banda, mas juntos têm algo em comum. Eles vão representar a escola estadual Tiradentes e o Amazonas na final das Olimpíadas de História que acontecem em Campinas, São Paulo, nos dias 17 e 18 de agosto. A Olimpíada é dividida em seis fases online e uma presencial. Cada fase dura uma semana, onde os alunos precisam pesquisar, discutir a prova com o professor e enviá-la. Tudo começou em maio. O estado teve 216 equipes inscritas. Só dessa escola foram seis, mas somente a equipe Cronos conseguiu chegar até a final. E eles se orgulham do caminho percorrido até aqui. A expectativa é a melhor possível. Está sendo uma experiência muito boa. Nós estamos trabalhando a equipe desde a primeira fase. Nós dividimos tempos de aula. Nós tivemos contato com várias pessoas novas, com os PIBIDs principalmente. Eles são muito legais e está sendo muito bom. É um privilégio, porque como a gente é a única equipe do estado, então foi bem difícil a gente conseguir estar nessa sétima fase, porque foi um processo bem longo entre essas semanas que a gente ficou. Então, a gente está bem feliz por causa disso, porque não só representando no estado, mas também a escola, que é bem importante, porque a nossa escola também não é uma escola que é bem vista, mas com isso a gente consegue uma visão melhor da escola também. E determinação é o que não falta para essa equipe. Nós vamos intensificar o nosso estudo, revisar as provas que já aconteceram, para que chegando lá possamos sair premiados. Faviane é o professor de História dos Alunos e o responsável por levar a equipe até a final da Olimpíada. Um orgulho e uma satisfação para o profissional. É um privilégio muito grande, porque é a quarta vez que eu participo da UNHB, e essa é a única vez que eu consegui levar uma equipe até a final. Então, é você apostar muito o potencial dos alunos, descobrir talentos na área de seres humanos, em especial em História. A etapa nacional da Olimpíada, além de medalhas e certificados, dará à equipe campeã como premiação uma bolsa no curso de História da Unicamp, uma das universidades mais conceituadas do Brasil. Boa sorte para o grupo. O Boletim em Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Fique agora com o programa na mira. Até segunda. Legenda Adriana Zanotto